Giovani Silva foi um meio campo de muito talento e muita habilidade. Na década de 80 fez sucesso no Vasco, ao lado de craques como Romário e Roberto Dinamite. Giovani chegou à seleção brasileira, mas hoje mal consegue andar. O esporte espetacular mostra agora como ele está enfrentando uma rara doença, que aos poucos paralisa os movimentos do corpo. Eu costumo dizer que a gente sonha, não tem jeito, né? O que a gente fez a vida toda, sonha mesmo. Sonha jogando, sonha que você está aí na concentração, sonha que você está disputando um campeonato. Nos sonhos de Giovani, a luta por um reencontro, pela recuperação de uma antiga amizade. Eu acho que vou precisar de escorar. Espera aí. Para escorar eu consigo. Até mais na frente. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem escorar. Vamos ver, né? Oi! Vamos ver, hein? Ainda deu, hein? Devagarzinho, mas deu. Quem viu, não esquece. Dos pés de Giovani partiam lançamentos precisos. Passes açucarados. Gols que calavam fundo a torcida adversária. Meia armador de habilidade, dono de um futebol clássico, numa geração vencedora. Eu não fui campeão do mundo em 94, mas a geração de 94, 90, 94, é a minha geração, né? No Vasco, brilhou na conquista de cinco títulos estaduais, ao lado de craques como Romário e Roberto Dinamite. Ao todo, foram dez anos de dedicação ao clube que o fez esquecer seu primeiro time de criança. Antes de vir para o Vasco, o que era o time que você torcia? Eu torcia para o maior rival do Vasco, mas depois que vim para o Rio, vi que não era nada disso. O Vasco tem que ser do coração e nós vamos ser campeão disso. O maior rival do Vasco era o Flamengo? Aos 18 anos com a amarelinha, Giovani conquistou o primeiro Mundial Júnior para o Brasil, em 83. Gol na final contra a Argentina e coragem na pancadaria que terminou com o jogo. Foi capitão do Supertime Olímpico em 88, em Seul, junto com Tafarel, Jorginho, Romário e Bebeto. Suspenso ficou de fora do jogo decisivo contra a União Soviética. Gol adversário na prorrogação e a medalha de prata no peito. A gente só pensava em crescer no futebol, jogar na seleção brasileira. Hoje, se você olhar bem, alguns jogadores não fazem muita questão e a gente só queria isso. Em 89, Giovani resolveu se transferir para o Bolonha da Itália. Episódio que considera o maior erro de sua carreira. Se eu não fosse para a Itália como eu fui antes da Copa, como jogador do Vasco, na fase boa, considerado um dos grandes jogadores do Brasil naquela época, de 89, né? Poderia ter ido à Copa, uma coisa que eu fico... Como é que eu fico frustrado por isso? Mas poderia ter ido à Copa, né? Eu acho que tudo na vida do jogador de futebol é jogar na seleção brasileira. O principal, jogando uma Copa, né? Escolhas, erros e acertos. Ao encerrar a carreira em 2001, no Espírito Santo, Giovani decidiu entrar para a política. Queria desenvolver o esporte do Estado. Candidatou-se a deputado estadual no ano seguinte e foi eleito pelo PTB com quase 20 mil votos. Popularidade que fez Giovani mergulhar de cabeça no meio de um furacão político. Denúncias de corrupção afastaram o então presidente da Assembleia, José Carlos Gratz, e Giovani se candidatou para ocupar o seu lugar. Não era o ideal eu ser presidente da Assembleia de Justiça. Ser candidato a presidente da Assembleia era muita coisa naquele momento. Então eu entrei num momento errado e isso me tumultou muito. Você vê que os quatro anos que eu fiquei na política foi um período pesado por esse fato, né? Esse fato de ter entrado, eu acho que estava num lugar errado na hora errada, vamos dizer assim. Não era para mim estar ali. Mas, como tudo é uma experiência, uma experiência negativa, mas que já passou. Eu até passei a borracha e isso aí já não faz parte mais da minha vida e esqueci isso tudo. Hoje, Giovani reconhece o que muitos políticos não teriam coragem. Vamos ser corretos e sinceros. Eu fiquei devendo como político. Faltou alguma coisa. Até falta de experiência mesmo. Pressões, cobranças, estresse. O ex-jogador de toque refinado experimentou a rotina de um político em tempo integral. Isso para mim foi pesado, mas eu tinha que fazer meu trabalho. E isso começou a ter reflexo do problema. Sistema nervoso, eu estava muito pesado, muito obeso. Quer dizer, a alimentação errada, dormia mal. Quer dizer, tudo isso foi acumulando. O sistema nervoso, você sabe. Se não estiver legal, as enfermidades entram, parece que entram com força, né? E o estresse ajuda você a ficar doente. Coincidência ou não, nessa época, Giovani começou a sentir os primeiros sintomas de uma grave e rara doença. Eu sentia muito problema no estômago, né? Fiz fazer bastantes exames. Eu fiz um exame, eu tinha até refluxo, né? Sistema nervoso mesmo. E eu comecei a sentir um tipo uma fraqueza na perna, né? Mais na perna direita, mais na perna esquerda. Eram as primeiras manifestações da polineuropatia. Um tipo de inflamação que afeta o sistema nervoso periférico. E pode paralisar os movimentos dos braços e das pernas. Um dos médicos que cuidaram, eles falaram que era a mesma coisa eu pegar um maracanã notado com 100 mil pessoas. De 100 mil pessoas, seis poderiam ter esse problema que eu tenho. Você vê que é uma coisa rara, né? A doença não deu trégua. E a demora no diagnóstico piorou ainda mais as consequências. Giovani tem dificuldades para andar, para se mexer. Uns tempos atrás, ficar em pé era uma luta. Uma luta complicada, porque a força tinha menos, né? Você vê como é que são pequenas coisas que a gente fica feliz, né? Eu não conseguia saboar o pé, não, entendeu? Tinha que passar o negócio para saboar o pé. Hoje, cara, eu vou lá no pé, sabo e levanto. Cara, quando eu faço isso, teve um dia que eu fui fazer e passei sabão debaixo do pé. Isso é um detalhe até interessante. Eu passei sabão debaixo do pé. Só que quando eu fiquei tão feliz que eu fui lá no pé, aí quando eu fui levantar o sabão debaixo do pé, eu bati de bunda no chão, não podia cair, né? A tibu no chão, né? Aí fez um barulho no box do banheiro, aí a André entrou. O que foi? O que foi? Ela me viu sentado dentro do banheiro e rindo pra caramba. Há apenas oito meses, a doença foi finalmente identificada. E Giovani começou a receber os cuidados certos. Começou o tratamento para a cura. O problema já não tem mais. Eu fiquei com uma sequela que agora é bem mais fácil de ser curado, de reverter a situação. E eu estou realmente muito confiante que em breve estarei com meus filhos batendo uma bolinha. Os filhos, Giovani Filho, de 18 anos, e Andrei, de 16, mal viram o pai jogar. Mas pretendem seguir o caminho do futebol. E se emocionam ao falar do ídolo. Meu pai foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque seguiu com as pernas deles. Hoje ele sustentou a gente. Mas tenho certeza que Deus vai dar a bênção e ele vai recuperar. Porque foi muito mais pai do que jogador. Muito mais craque sendo pai do que como jogador. Eu acho. Eu não sabia que eu não vim jogar, mas na minha opinião. E vocês dois como um filho? Eu não tenho o que dizer, né? Alegria. Não só esses dois, como um pequenininho que tem lá, um de nove anos, que é o Gabriel. Exemplo, né? Meus filhos eu sempre procurei a criar, conversando, muita conversa. E agora o Senhor abençoando a gente para a gente poder ter aquela vaidade. E a vaidade que a gente tem hoje é criar eles. Assim, Giovani continua a sua difícil caminhada rumo à recuperação. E com muito bom humor... Essa é a lição, tá vendo? Cruzando as pernas, tira o gel e binte e não cair. Vai vencendo mais um desafio. Uma vida ainda cheia de escolhas. Eu sei que é um momento difícil que todo mundo passa. Mas você já imaginou se eu ficar em casa lamentando as coisas? Eu só vou piorar. Então eu não tenho que lamentar, tenho que rir. Eu acompanho onde que eu tenho que ir, eu vou e cá. Quer dizer, eu tenho que mostrar que uma enfermidade não vai me derrubar. Eu só tenho que crescer com ela. E essa enfermidade me fez crescer muito. Muito tudo. Até outros conceitos que eu tinha mudou na minha vida. Então, por isso que eu estou pra cima, né? Tchau. Tchau, esporte espetacular. É um prazer recebê-los vocês aqui na In Vitória. Eu vou sem bengala, hein, cara? Esporte espetacular, né? De superação. Eu vou até o banco sem. E aí Música E sabe quem assistiu a essa reportagem com a gente? E com você, o Giovanni! Vamos ao vivo então para o Espírito Santo! É isso aí, Milena! Aqui o Giovanni com toda a família, todos bastante emocionados. Giovanni acompanhando a esposa e dos três filhos. Giovanni, como superar? O que você tem feito para superar esse momento? A ajuda da família que é o mais importante, dos amigos, do seu terapeuta, que está presente sempre com a gente, a Aline, o Tiago, o Armando, o Elias, e todos os médicos que me ajudam até hoje, que estão sempre comigo. É a família, a família é grande. A igreja ora muito por mim, eu estou indo muito bem, graças a Deus. E agradecer a todo mundo que tem trabalhado e ajudado também no meu trabalho, que é isso que faz a gente superar todo esse problema. Giovanni, alguns dos seus amigos fizeram questão de falar para você. Vamos acompanhar. O Giovanni é uma das pessoas que mais me ajudaram aqui dentro do Vasco. Não só positivamente, até negativamente, porque ele me ajudou a ter personalidade. Eu sempre tive uma personalidade forte, mas ele me ajudou a colocá-la para fora. Foi um cara que eu gosto, que eu admiro, que está passando por um momento difícil, mas que vai superar, se Deus quiser. Eu gostaria, então, dar um abraço para ele. Sei lá, muita saúde, muita paz, muita alegria. Dizer que eu, especialmente, estou aqui torcendo. Ele sabe que tem em mim um cara que ele pode contar em qualquer situação, sempre que esteja dentro das minhas capacidades. E eu acredito que, dentro de pouco tempo, ele consiga uma melhora boa e possa conviver normalmente com todo mundo, como ele sempre quis. Ele tem força. Nós que somos amigos dele, nós vamos passar essa força para ele. E digo mais, amigo Giovanni, você nunca foi desistir de nada. Você sempre teve a família à frente de qualquer coisa. Então, você tem a família como estímulo, tem os amigos como estímulo. E não se entregue, porque a vida é feita de desafios. E está mais um aí para você ultrapassar. E eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você é forte e nós estamos orando por você, amigo. Giovanni, como é que você recebe essas mensagens? Zé do Carmo, Romário, Edmundo. É só mensagem de amigos, pessoas que eu joguei, que têm uma admiração muito grande. E agradeço todo o Romário, que tem falado sobre toda a situação. O Edmundo foi um garoto, vamos dizer assim, que eu vi começar jogando. Sempre procurava falar com ele sobre as coisas boas. O Zé do Carmo, que quando chegou no Vasco, chegou e falou, voltei, vim para o Vasco para você voltar para a seleção. E acabou eu voltando para a seleção brasileira. E o Jorge, eu tenho que agradecer também. Eu acho que ao Paulo Artung, ao Ricardo Ferraço, que têm me ajudado bastante. Isso eu acho que é o mais importante também. E todo o povo que tem orado por mim, tem que me dar força para que eu possa continuar nessa batalha. Eu já venci o principal. Agora a sequela, com a ajuda do fisioterapeuta, dos meus amigos, eu vou estar em breve jogando futebol, quem sabe com o Romário, com o Edmundo, brincando lá no Rio de Janeiro. Agora faltou alguém. O que você acha que faltou nesse depoimento, por exemplo? O que você gostaria que estivesse ali no depoimento, falasse alguma coisa para você? O que jogou com você, por exemplo? Poxa, eu acho que é o grande jogador do Vasco, que eu acho, além de um amigo. Pode ser que eu esteja enganado, mas o Roberto Dinamite. Eu acho que o Roberto foi um jogador que marcou muito a minha carreira, me ensinou muito. Esse foi o grande híbrido do Vasco, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Você gostaria de vê-lo o mais rápido possível? Eu pretendo, porque o Roberto é um cara que sempre fez coisas boas para a gente. Estamos felizes por participar. Ok, então faz favor para mim. Dá um abraço aí no Roberto Dinamite, por favor. A surpresa aqui para você é a visita do Roberto ao Giovani. E aí, Giovani, fala o que agora? Não tem palavra. Obrigado, Dinamite. O que é isso, Giovani? O que é isso, rapaz? A gente está acompanhando a matéria ali, vendo tudo direitinho. E aí, a gente está acompanhando a matéria ali. Obrigado.